Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço pra reanimar Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço pra reanimar É uma anja zelando Pelo som de cada dia É uma anja criando melodia Ela vai murmurando umas palavras Se gosta do verso para e grava É hora da turma se encontrar O que ela quer mesmo é cantar Já tem uma vida pra contar E chega lá Leve e bonita como um anjo Mas é anja Quando fica a vontade Na sua roda Dá uma canja Se a conversa é Stravinsky Ou Leminski Ela manja Pra quem quer simpatia Logo espanja Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço pra reanimar É uma anja lutando Por mais tempo de alegria É uma anja que tem filosofia Ela acha que ouvir é que é legal Acredita no ouvido musical E diz que essa praça é o seu lugar E a todos que venham pra cantar Não há mais motivo pra esperar E chega mais Leve e bonita como um anjo Mas é anja Quando fica a vontade Na sua roda Dá uma canja Se a conversa é Stravinsky Ou Leminski Ela manja Pra quem quer simpatia Logo espanja Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço É sempre um avanço pra reanimar Leve e bonita como um anjo Mas é anja Quando fica a vontade Na sua roda Dá uma canja Se a conversa é Stravinsky Se a conversa é Stravinsky Ou Leminski Ela manja Pra quem quer simpatia Logo espanja Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço Pra reanimar Olha que coisa bem-vinda No meio da praça Só dá essa menina E o que quer que ela faça É sempre um avanço Pra reanimar E o que quer que ela faça É sempre um avanço É sempre um avanço E o que quer que ela faça É sempre um avanço